Bom, e como eu disse, a gente está aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz de Souza. Secretário, eu começo perguntando para o senhor, quero que o senhor esclareça para toda a população que ainda está assistindo, como é que está a situação do comércio, dos empresários de Rio Preto, hoje tudo fechado desde ontem, clima de feriado aí, que não é um feriado, como é que está, o que a Prefeitura tem feito, ontem o prefeito Edinho Araújo disse que estava estudando algumas medidas de apoio a esses empresários, como é que está essa situação? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, é uma boa oportunidade para a gente esclarecer alguns pontos. Bom, Alexandre, o que a gente sente aqui, o estrago, a questão do impacto no varejo, no comércio, como tudo, na economia, como tudo, já está pronto, já está feito e o que a tenta é minimizar esses impactos. Quando você olha as medidas que foram tomadas, a gente seguiu uma premissa pela Secretaria de Saúde, com relação à necessidade de se fazer o isolamento, pelo menos nessa parte, nesse início, a gente tem um tempo ainda para poder tentar controlar a evolução da doença. E essas medidas foram duras, tiveram que ser tomadas, que foi aí o fechamento da maior parte das atividades econômicas do município, principalmente aquelas que são consideradas não essenciais. Então, isso foi difícil tomar essa decisão, mas ela foi necessária e ela hoje, pelo que a gente conversa com os empresários, tem esse entendimento de que não havia outro meio nesse momento para que a gente controlasse essa epidemia. Então, isso foi difícil, mas necessário. O que a gente percebe hoje é que as atividades não essenciais, principalmente o comércio da área central, que tem grande parte dela, os shopping centers, todos eles aderiram a esse chamado, a essa determinação, para que efetivamente a gente consiga controlar e passar por essa fase sem maiores transtornos do ponto de vista de eclosão, de explosão... Da saúde, né? Da saúde. Da saúde em primeiro lugar, né? Todas as nossas premissas foram que a vida vem em primeiro lugar e aí depois a gente vai tentar corrigir os rumos da economia, isso em nível federal, estadual e no próprio município, para que a gente continue, sai lá na frente mais fortalecido. Em termos do Banco do Povo, por exemplo, que poderia ajudar no financiamento, capitalização dessas empresas, pagamento de salário, que a gente sabe que é uma das principais dores de cabum, dos principais problemas que esses empresários vão enfrentar, tem alguma proposta nesse sentido? Tem, tem sim. A gente teve agora, no dia 13, foi o governo do Estado liberou uma linha de crédito de 25 milhões de reforço para o Banco do Povo. Esse dinheiro é direcionado para o microcrédito, que é o público hoje pequeno e micro empresário. Então, ele vai de 200 mil reais até 20 mil reais para a pessoa jurídica. E aí foram feitas algumas pequenas alterações. Por exemplo, a taxa de juros, que era 1%, ela caiu para 0,35%. O prazo foi alongado de 24 para 36 meses o prazo de apagamento. E a carência também, que era de 60 dias, passou para 90 dias. Quer dizer, tudo isso para tentar passar por esse período, que vai ser um período mais difícil. Além disso, algumas outras medidas foram tomadas. Antes, você poderia fazer o empréstimo do Banco do Povo, captar esse recurso, para poder fazer capital de giro para compra de mercadorias e etc. para o seu negócio. Hoje foi liberado para que você também pague algumas contas, como uma conta de água, telefone, luz, o aluguel do seu negócio. Você pode fazer o pedido para poder fazer esses pagamentos. Não posso pagar dívidas, dívidas pretéritas não tem condição, mas para tocar o negócio para frente isso não é possível. Para não fechar as portas. Essa é a ideia que a gente, até inclusive também dentro dessa linha, os salários também estão incluídos nessa linha de crédito. Então é só para passar esse período de turbulência que a gente está vivendo para sair mais forte lá na frente. O secretário, o decreto especifica bem a questão do comércio de abastecimento, enfim, açougos, supermercado, restaurantes, desde que haja o delivery e outros comércios que num primeiro momento parecem não ser essenciais, mas que atrapalham a vida das pessoas. Vou citar alguns exemplos. Loja de material de construção, pessoal que está com obra em andamento. Citei até um exemplo antes para o senhor, um chaveiro, alguém que perde uma chave de casa. Como é que está sendo o funcionamento desse tipo de estabelecimento? Ele pode funcionar desde que com as portas fechadas e entregando esse material ou esse serviço, enfim? Bom, isso foi uma... Dentro da primeira configuração do decreto, a gente percebeu logo no sábado que tinha alguns questionamentos que foram feitos durante a noite, que a gente reformulou no final de semana. Realmente, surgiu essas questões e a gente levou para um comitê que tem no próprio decreto criado lá que os casos omissos seriam encaminhados para esse comitê para uma decisão e para uma avaliação. O que a gente tem hoje, falando desses casos concretos, a gente adotou alguns princípios. Então, o primeiro princípio é o princípio da não aglomeração de pessoas, para poder analisar os casos. O segundo é a questão da circulação das pessoas, evitar essa circulação. Vamos dizer do caso específico que você citou no material de construção. Como a gente ditou o que é atividade essencial, a gente considerou um subgrupo, vamos assim dizer, de atividades correlatas à essencial. Então, por exemplo, material de construção. Vamos dizer que você tem aí uma manutenção que tem que ser feita numa clínica médica ou que precise de um material para resolver um problema imediato no local que é essencial. Isso pode ser feito? Pode, desde que ele não tenha o atendimento ao público, ele pode, no sistema de delivery, atender essa ligação, deslocar a entrega do material até lá e o trabalho seja concluído. Uma outra coisa, citando como exemplo também, loja de refrigeração. Então, hoje tem uma demanda muito grande nos hospitais, nas clínicas, por conta da manutenção do ar-condicionado. Se der um problema no equipamento de um ar-condicionado queimar um motor lá ou um compressor, como é que faz? Então, a gente entende que desde que estejam de portas fechadas e o atendimento seja feito de livre, entrega no local e um deslocamento para que isso, o serviço seja completado também. E material elétrico, por exemplo, também é um outro questionamento. Então, essas atividades que estariam correlatas, essenciais, que a gente entende, desde que elas fiquem com as portas fechadas, não atendam o público, elas podem trabalhar internamente. E os funcionários, aqueles que os trabalhadores que estiverem dentro dessas atividades, a gente está falando agora, citou como exemplo, desde que obedecido também um regramento que foi estabelecido no decreto, que é uma distância mínima entre as pessoas, a questão da higienização, todo o cumprimento das ações fitossanitárias, que ela poderia atuar para que a atividade continuasse, tanto de apoio às atividades essenciais, como para diminuir o impacto na economia como um todo. Então, esse foi um dos critérios que a gente adotou para essas algumas atividades poderem, não estando, mesmo não estando alencadas no decreto, que pudessem trabalhar. Está tendo essa flexibilização. Questão, por exemplo, a gente fala da entrega. Um motoqueiro, você pede, o motoqueiro entrega. Você ir no local retirar uma pastelaria, por exemplo, trabalhando com a porta fechada, você vai ali na porta, quero um pastel. Isso está permitido? O que está acontecendo, por exemplo, foi bom esse exemplo, vamos colocar os ambulantes, os lanches que tem pela cidade. O entendimento que a gente teve junto com a vigilância sanitária é que esses locais devem permanecer fechados com esse tipo de entendimento. Então, eu peço o lanche para ser produzido e depois é entregue na minha casa. Então, esse tipo de atividade, com esse serviço, a gente também entende que é possível que possa exercer atividade normalmente. E a pessoa buscar esse lanche, pegar e ir embora para casa? O que a gente tem orientado é que evite o deslocamento. Então, sendo possível o deslocamento, a gente aconselha que isso não aconteça. O senhor falou do, por exemplo, refrigeração. Então, ninguém sabe instalar um ar-condicionado. A empresa pode mandar um técnico na residência ou no estabelecimento para arrumar ou instalar esse ar? É, o decreto fala da restrição à prestação de serviço. Mas, como a gente já falou agora no começo da conversa, é que, por exemplo, esse é um serviço essencial, porque vai atender uma atividade essencial que não pode parar para que o trabalho continue. Então, a gente entende que é possível que esse trabalho seja desenvolvido. O técnico pode ir lá com essa peça e executar o serviço lá que precisa ser feito. Mantém aquele cuidado, a distância. Isso, obviamente, toda a distância. Evitar cumprimento de mão. Está certo, gente. A gente está aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz de Souza, esclarecendo vários pontos deste decreto que determinou o fechamento do comércio. Secretário, uma situação... Como é que está a obra de revitalização do calçadão? O senhor me disse que passou ali hoje cedo. Como é que está a situação? Vai parar, não vai? Que é mais um problema para os comerciantes, né? Não, a obra de revitalização continua. O entendimento que a gente teve com relação ao decreto do governo do Estado, que não travou as obras de construção civil, e também o decreto nosso aqui em São José do Preto também não fez menção a isso. A gente teve hoje pela manhã, pelo menos duas vezes ao dia, a gente passa para ver o andamento das obras. Já foi aberta uma terceira frente de trabalho, justamente para ganhar um tempo, que é importante agora, como a gente tem um pouco o fluxo de pessoas no centro e o tempo também, a estiagem está nos ajudando, quer dizer, não tem chovido como era nos meses de janeiro e fevereiro. A ideia é que a gente avance, abra mais um turno ainda de trabalho, mais uma frente de trabalho, para poder, nesses próximos 15 dias, dar uma boa adiantada, para que quando as atividades voltarem lá, a previsão do decreto até o dia 15, a gente já tenha uma boa parte do trabalho, que é o mais difícil, que é abrir as valetas, que é quebrar o piso, a gente já tenha boa parte desse trabalho já feito, para poder minimizar o transtorno dos empresários quando a gente voltar às atividades. Legal. Secretário, voltando à questão do Banco do Povo, a gente sabe que está chegando o final do mês, vai virar o mês, hora do empresário pagar salário, alguém que se sinta ali meio desguarnecido no momento. Ele pode procurar o Banco do Povo, pegar um empréstimo, nem que for para pagar os seus funcionários do mês, aguardar os acontecimentos? E aí eu pergunto, qual é a burocracia? Esse dinheiro sai rápido, demora? Existem alguns critérios, por exemplo, esse recurso vem da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e aí tem alguns critérios de contratação. Um deles é que você tem a residência no próprio local que o Banco do Povo é local, de São José do Rio Preto. E aí a análise da documentação tem sido rápida com relação a isso. A burocracia, o que acontece hoje? Como a gente tem uma certa demanda, nós, por uma questão até sanitária, a gente está trabalhando com o agendamento dos orais. Então, hoje, a gente, tanto para tirar algumas informações, a gente tem usado, sugerido o telefone da Secretaria, que é o sendec, arroba sendec, arroba rilpreto.sp.gov.br, ou o telefone da Secretaria, que é o 3203-1308, para poder tirar essas dúvidas. E aí a gente já encaminha para os técnicos do Banco do Povo para tirar preliminarmente quais são as documentações necessárias para poder dar o encaminhamento no processo. Evitar o deslocamento, que as pessoas vão até a sala do empreendedor, lá onde está o Banco do Povo, evitar esse deslocamento e aglomeração de pessoas. Então, a gente tem dado essas informações por telefone, pelo e-mail e até orientando, marcando um horário para que a pessoa vá até lá para fazer a conformidade do contrato. Então, a gente tem a promessa da Secretaria de Deslocamento do Estado em fazer uma análise rápida de toda essa documentação para liberar os recursos também com mais agilidade. Estou recebendo uma informação aqui, secretário. A Vigilância Sanitária de Rio Preto autuou entre ontem, segunda-feira, e hoje à tarde, sete locais por descumprirem o decreto de fechamento. Qual o valor da multa e qual outra sanção quem ficar aberto pode receber? O valor da multa é um pouco salgado, por volta de R$ 6 mil. É um valor extremamente alto. E certamente esses locais que foram autuados estão flagrantemente descumprindo o enunciado do decreto. Eu sei que alguns estão sendo orientados a fechar sem multa, mas para ter sido multado é porque ou é reincidente ou... Exatamente. A orientação, a norma sempre é orientar a primeira orientação e aqueles que flagrantemente estão desrespeitando estão sendo autuados. Então, eu acho que falta, precisa de um pouco mais de consciência. O trabalho de conscientização e informação já foi feito. Eu acho que agora é o empresário fazer a sua autoanálise, a sua autocrítica e ver a necessidade mesmo de estar trabalhando, não estando amparado pelo decreto. Chamada responsabilidade social. Social, exatamente. Inclusive, quem flagrar e ver algum lugar aberto, a Secretaria de Saúde disponibilizou alguns telefones. Tem o 0800 77 17 123, tem o 0800 77 05 870 e os próprios telefones da vigilância, que é o 3216 9758 e o 3216 9765. Legal, gente. A pedido do secretário aqui, eu só vou passar rapidinho os telefones e o e-mail do Banco do Povo, você é empresário, microempreendedor, está precisando de um fôlego aí para tocar o seu negócio, evitar o pior, 3203 1383, Banco do Povo, 3203 1383. E o e-mail é saladoempreendedorsjrp.gmail. De qualquer maneira, se tiver dúvida, liga no telefone principal da Prefeitura, 3203 1100, que você vai conseguir as informações. Tem aqui também, eu recebo uma mensagem do SESC, nesse momento, todo mundo aí, enfim, mobilizado, o SESC São Paulo colocou à disposição do Poder Público a estrutura física de suas unidades no Estado para as necessidades recorrentes da pandemia do coronavírus. A decisão foi anunciada às autoridades, os locais poderão ser usados para abrigar, por exemplo, campanha de vacinação contra a gripe ou até, em último caso, abrigar um hospital de campanha e hidratação, enfim, a gente sabe das faltas de leito. Lembrando que ontem a Adriana Cirelli, da ACD, também colocou lá toda a estrutura da ACD à disposição. Bom, secretário, estamos caminhando para o final aqui desse bate-papo. O senhor quer falar mais alguma coisa, enfim, um recado para tranquilizar aí o Rio Pretenso, os empresários, principalmente sua área, o senhor é diretor da CIRP também. Como é que a CIRP está lidando com isso? O pessoal está conformado, preocupado? Bom, Alexandre e os telespectadores, o momento é ímpar, não tem... Nunca passamos por isso antes, né? Não tem nenhum histórico disso, né? Então, tudo agora está sendo um aprendizado. Não tem precedentes aí com relação à situação que a gente está vivendo. O momento hoje, o que a gente tem que passar para o empresário, é que ele já fez a lição de casa lá desde 2015, com relação aos custos, a queda que a gente teve na atividade econômica, sofreu muito e a gente está tendo agora, de novo, que passar por essa situação. É aquilo que a gente teve, que o empresário tem. É ter a serenidade, procurar ter a cabeça fria e focar no negócio dele, que agora, certamente, depois que passar toda essa turbulência, muitos negócios vão se transformar. A gente vai ter que fazer dessa situação atual uma oportunidade, como muitos fizeram agora nos últimos cinco anos. Fazer disso uma oportunidade, repensar o seu negócio, de repente, olhar com mais carinho determinado ramo de atuação que ele não estava enxergando e focar nisso. A gente sabe também que a gente vai ter uma dificuldade muito grande de fluxo de caixa agora, de curtíssimo prazo, que as obrigações vão vencer agora no começo do mês, são os salários, os encargos que ainda têm que ser pagos com relação ao mês de março, mesmo que proporcionalmente, os impostos, quer dizer, tudo aquilo que você tem de obrigação ainda no mês de março, a atividade, pelos 20 dias que você trabalhou, ainda você tem esse encargo para pagar. Então, é tentar, no máximo possível, manter a serenidade, a calma, focar no negócio, manter a cabeça fria, ver as lições que podem ser tiradas desse momento e projetar o seu negócio para o futuro, que certamente essa crise vai passar. O senhor, enquanto empresário, em primeiro lugar, secretário, diretor de uma entidade de classe empresarial, acha que as medidas adotadas, tanto pelo governo federal quanto estadual, estão corretas, principalmente no que diz respeito a essa parte econômica? Eu acho que sim, ela precisa ser aperfeiçoada. Tem algumas coisas que eu entendo, olhando do lado empresarial, que elas precisam ser aperfeiçoadas. Esse socorro é necessário, ele é transitório, ele não vai ser eterno. Mas algumas coisas, por exemplo, que suscetou muita dúvida foi a questão da suspensão do contrato de trabalho, que eu acho que hoje é a maior dificuldade que as empresas terão de manter esses empregos. Eu acho que o desastre maior é essa perda de trabalho, esse desemprego, que a gente já vinha com dificuldade e recuperando muito lentamente. Isso é um problema de curtíssimo prazo que a gente tem que resolver. Eu acho que uma correção na MP com relação à possibilidade dessa compensação, da suspensão dos contratos de trabalho com uma certa... Uma certa remuneração, pelo menos. É, tanto pela empresa indenizatória como pelo governo compensatório, a gente tem que achar um meio para poder passar esse momento de turbulência. Eu acho que o que mais é importante hoje é você tentar manter o maior número de empregos possíveis, porque qualquer mudança nesse cenário do desemprego vai ser muito amargo para recuperar lá na frente. A curva de recuperação é muito mais lenta do que a avalanche de desempregados que a gente possa ter no momento. Não é exatamente a área do senhor, mas o senhor integra lá o primeiro escalão do governo aqui municipal. Tem alguma preocupação com queda de arrecadação, questão de IPTU? Sabe também se empresários vão ter uma folga aí na primeira ou segunda parcela do IPTU? Tem alguma coisa nesse sentido? É, existe uma orientação do prefeito de montar um comitê, já foi montado esse comitê, capitaneado pelo secretário da Fazenda para medir os impactos que esse lockdown nosso, essa parada na economia de Rio Preto, no país, ele vai ter diretamente na nossa economia. Então, o Anjo já conversamos hoje pela manhã sobre a formação desse grupo, as diretrizes que nós vamos tomar. Então, nós vamos estar conversando nessas próximas semanas para fazer essa avaliação. Não sei, o Anjo não detalhou se tem algum tipo de medida que possa ser adotada nesse momento, mas certamente a queda de arrecadação vai vir por conta da parada da atividade econômica. Não tem uma projeção exata dos números. A gente falou em um número, o Anjo falou de alguns números que ele estava projetando e verificando. A gente vai ter isso mais claro, talvez, amanhã, na quarta-feira ou na quinta-feira, que a gente vai sentar para, depois desse pré-análise que o secretário Anjo está fazendo, para a gente sentar e ver que rumo que a gente vai tomar com relação à orientação para a Prefeitura e ao impacto na economia de Rio Preto, o que a gente vai poder fazer para reverter esse quadro. Está certo. Lembrando que esse decreto do comércio vale, em princípio, até 15 de abril, até para clarear a situação. Exatamente. Existe até o dia 15 de abril, com a probabilidade de ser prorrogado por mais 15 dias. Então, a gente espera que a gente tenha um... Esperamos, sinceramente, que dê uma acalmada na propagação do vírus, que a gente consiga controlar isso para que a gente possa ter a volta da atividade econômica em Rio Preto. Está certo, secretário. Agradeço muito a participação do senhor. Boa sorte aí a todos os empresários, aos trabalhadores, no momento que todos têm que ir. Acho que não pode dar as mãos, mas tem que estar todo mundo junto. Serem unidos. Nem no pensamento, não é, Alexandre? Exatamente. Quero só lembrar, ontem surgiram muitas dúvidas, então o secretário já reafirmou aqui a entrega de produtos, desde que o estabelecimento, seja ele qual for, não abra suas portas, não reúna pessoas. Em princípio, está liberado o material de construção. Surgiu muitas dúvidas aí, muitas perguntas, principalmente muita gente com obra em andamento quer saber. Então, está aí o secretário, esclareceu. Quero lembrar sempre a importância de todos permanecerem em suas casas, evitar o contato social. A gente está aqui trabalhando, mas com todos os cuidados, enfim. E isso ao procurar unidade de saúde, isso é muito importante. As autoridades sempre reforçam, apenas em casos graves, com dois ou mais sintomas, coriza, tosse, febre alta e principalmente a falta de ar. Esse sim, aí você deve procurar uma UPA, unidade pronto atendimento, que é emergência e urgência. E lavar bem as mãos com álcool, com água e sabão e desinfetar com álcool em gel. A gente está aqui com o álcool em gel. Agradeço a você pela sua audiência e a gente volta a qualquer momento com mais informações.